Oi meninas e meninos, tudo bom? Vamos lá. Primeiramente, meu cabelo aí tá lavado e condicionado, agora vamos finalizar com o creme. Eu separo, não tenho muitos segredos em separar, tá? A mecha que eu vou fazer, faço por partes. Estarei usando o Boom Definição, tem um da mesma linha que é o Boom Volumão e tem resenha aqui no canal, tá? Eu vou deixar no card, quem quiser conferir, será uma boa pra vocês. Bom, pego uma quantidade bem generosa do creme e aplico na mecha, dessa forma que vocês podem ver. Aplico na mecha e vou penteando a mecha do meu cabelo com os dedos, eu não uso pente, certo? Então, eu penteio primeiro e no finalzinho, eu pego o finalzinho do cabelo, depois de penteá-lo bem, eu pego o finalzinho do cabelo e balanço, entenderam? Eu balanço bastante ele. E deixo ele, não mexo mais nele. Observem aí, eu balanço o cabelo, essa mecha, e deixo ele de canto. Então, novamente, eu separo uma mechinha, pode parecer que não faz diferença, mas faz muita diferença balançar ele. Fica muito mais volumoso quando seca, tá? Então, eu passo novamente o creme, e aí eu pego, embaraço, desembaraço, pego e balanço a pontinha. E é isso. E aí 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 Obrigado.